A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está falando assim, eu estou falando isso tudo, né? Mas eu não estou espantado, eu estou... Não, na verdade, é só uma forma de processar. Na verdade, eu não apago os fascistas do meu risco. Eu leio até um ponto e depois eu vejo ali. E é verdade, às vezes dá vontade de fugir do povo. Mas eu falo, eu tenho vontade de fugir e fazer pão. Eu referi para algum lugar fazer pão. Mas eu faço pão na minha casa, não tem problema. Eu desligo tudo e faço pão sossegado. Mas é assim, é só uma forma de pensar que lidar com isso tudo é muito complicado. A gente, na verdade, é um novo modelo de relacionamento. Eu não sabia que o vizinho do meu lado pensava tudo aquilo até vê-lo no Facebook. Porque ele é meu vizinho, mas eu não sei como é que ele pensa ele. Comigo ele é de uma forma pessoalmente. Lá ele é mais radical. Então, a gente está adquirindo uma nova forma de relacionamento. E ela é, em alguns momentos, ela não é tão fácil de controlar. A gente perde um pouco o controle dela. Olha que interessante. Estou comentando aqui uma coisa sobre o que ele está falando só. Lembrando lá a pesquisa do Viliano. Veio que interessante. Os vizinhos lá, da comunidade que ele está pesquisando, tinham essa experiência. Que a gente perdeu com o crescimento da cidade. A gente hoje não sabe quem é o vizinho da porta, da frente e tal. A gente estaria, talvez, aí que é interessante, às vezes, entender que é uma espiral. Um retorno, mas um retorno ampliado. Uma forma de, como aquilo não falava de aldeia global. Mas, é, a metáfora bonita também, talvez ajude, em algum aspecto, a gente a pensar nisso. Quer dizer, a gente está aprendendo a viver como se fosse uma pequena comunidade, vamos dizer assim. Tendo que saber que o nosso, entre aspas, vizinho, não necessariamente do plano físico apenas, mas, o colégio, o parente, etc, era uma crença que antes a gente imaginava que tinha uma distância maior e não precisava saber. São questões, né? Mas, se a gente olha como é... Não tem uma resposta específica para isso, né? O Maglomer dizia que toda forma de identificação, de identidade gera violência. Pense nas torcidas organizadas. Será? A gente vive um paradoxo que, ao mesmo tempo, uma intensificação das identidades, das formas de reconhecimento, e, pelo outro lado, também, uma certa maleabilidade maior para trocar, multiplicar a identidade, inventar traduções, né? São questões que a gente está entendendo, e aí precisa conversar mais, cada vez mais, né? Por favor. Obrigada. Obrigada. E, partindo também da aula passada, do encontro passado, que o pessoal do Baixo Centro trouxe aquela experiência, achei interessante, entrando nessa discussão que você traz dos movimentos espontâneos, né? A gente... Eu lembro que, no primeiro dia, eu tinha comentado alguma coisa sobre o processo da emergência, né? que você, inclusive, leu o livro já do... Steven Johnson. Steven Johnson, né? Steven Johnson, né? O processo das formigas, dos cérebros, cidades, né? Internet, né? A questão cibernética. E aí, eu, assim, queria trazer uma outra coisa, que é a questão da educação, né? O David Bohm, que é um físico, uma das questões que ele levanta nesse processo de relações, é o diálogo, onde existe a... A suspensão dos seus pressupostos, né? Eu acho que isso a gente consegue fazer se quebrarmos, realmente, o paradigma dos nossos conhecimentos. E a escola é um exemplo claro disso. O professor não consegue fazer isso. Ele vai lidando com uma situação ali, que é a realidade de cada um daqueles jovens, que tem uma... Em nenhum momento ele vai conseguir se colocar em um lugar do outro. Aliás, ninguém consegue, né? Porque cada um tem sua história, seu processo. Mas, assim, suspender os pressupostos é difícil. E acho que tudo isso que nós estamos vivendo passa justamente por aí. A queda do paradigma passa por aí. A suspensão dos pressupostos pra poder dialogar. Como você dialogaria com um nazista? Como você dialogaria com um skinhead? E aí? Então, assim, eu acho que está o grande paradoxo mesmo nosso, e de nos envolvermos com essa realidade que a gente pode ver, que é múltipla, né? Você faz uma pesquisa, eu sou sociólogo, você faz uma pesquisa hoje em torno de uma comunidade, de uma situação, de um grupo, daqui a poucos minutos já não é mais. Não é? E aí? É muito dinâmico. Obrigado. 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 que são interessantes para pensar. Por quê? Porque a forma, segundo o Lato Turo, interessante para a gente conseguir encontrar espaços onde a gente pode, em algum momento, repensar algumas daquelas ideias que a gente tem em cima de estabilizadas, é quando surgem as controvérsias e as polêmicas. Quando surgem as polêmicas, e a gente tem visto isso na rede, elas suram, de repente é o tema do momento, todo mundo está discutindo em torno daquilo, as castas pretas começam a se abrir, começam a não ser suficientes àquelas explicações clássicas que a gente tinha sobre aquilo. E aí você começa um pouco, ou você se ferta na caixa totalmente e não abre nenhuma possibilidade de algo, ou você tentando entender o que mudou, você é forçado a repensar alguns dos seus preconceitos. Então a controvérsia, quando ela surge, a gente não pode criar as controvérsias, elas surgem, talvez emergem, elas são momentos interessantíssimos para a gente olhar como a gente se organiza, como a gente se associa, como a gente se junta em coletivos, em grupos, em posições com as nossas coisas, com a natureza, com os bicos, todos esses que compõem a nossa vida, a nossa condição de existir. Interessante isso, essa dica é interessante. Aí tem um método que a Ateliê Torrente aplica, que chama cartografia de controvérsias, que é um método que é muito interessante, uma forma de ajudar os alunos a entender e visualizar como é que essas caixas pretas estão se abrindo, se desestabilizando, se recompondo, os sociais estão se organizando. E aí com a internet, hoje você tem elementos digital, a quantidade de informações que você pode ver a mesma cartografia, é impressionante. ateliê Torrente